O Segredo de Adam Sandler, videozinho aqui do Meteoro Brasil, vocês mandaram pra mim, eu não sei o que vai ser tratado aqui, mas a capa diz que o americano não gosta porque o Brasil gosta, do Adam Sandler no caso. Isso aqui sabe o que me lembra? Me lembra As Branquelas. Essa capa do Meteoro Brasil pra esse vídeo me lembra As Branquelas. Porque As Branquelas é um filme muito ruim, muito ruim, que brasileiro inventou que é bom. Esse filme, a galera lá não gosta, mas a galera que inventou que esse filme é bom e as Branquelas se transformam num clássico do cinema brasileiro. Vocês tem noção disso? E vocês não fazem a mesma coisa pelo cinema brasileiro. Aí vocês veem comédia brasileira e tudo mais e ficam falando que é tudo uma porcaria, que o Brasil só sabe fazer comédia, comédia é tudo uma porcaria. Aí pega e vê a porra das Branquelas e fica, olha só, lindo, maravilhoso, as Branquelas, cinema nacional lindo, sabe? Como se... Sabe? Então vamos parar. Vamos valorizar nossa comédia? Que tal? Tem muita comédia brasileira, muito melhor. Mas muito melhor. Eu tô falando dessas comédias mesmo aí que vocês não gostam de assistir. É dessas que eu tô falando. É dessas que eu tô falando, tá bom? Então tá bom. O fim de Meu Cunhado é um Vampiro é Absolute Cinema perto de As Branquelas. E tenho dito. Vamos começar o vídeo. Mas antes, você conhece a Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem um ano de acesso à plataforma com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política. Tudo relacionado à produção cinematográfica está lá disponível pra você. Pra você. São 23 aulas que estão agora em fevereiro disponíveis. Só 23 aulas disponíveis. O que é isso? Que absurdo. Calma, jovem. São duas aulas novas todos os meses, cara. Além dessas 23 aulas, duas aulas novas todos os meses. Você quer mais o quê? Quer mais do que isso? Então toma, mas sabe por quê? Porque a partir de março, olha só a notícia. Isso aqui é novidade, hein? Essa aqui é novidade e que ninguém tava sabendo ainda. A partir de março, além das duas aulas novas todos os meses, você terá também um encontro ao vivo comigo. E esse encontro será pra discutir dois filmes selecionados a partir das aulas daquele mês. Então, por exemplo, mês que vem, nós teremos aulas sobre cinema de pet soldier e cinema novo. O que isso significa? Eu vou escolher um filme do cinema novo, um filme do pet soldier. Vocês vão assistir durante o mês e no final do mês a gente vai ter um encontro ao vivo pra discutir juntos esses dois filmes. A partir do tema das duas aulas que a gente teve naquele mês. Ou seja, nós estamos falando que a introdução ao cinema passou de duas pra três aulas por mês. Uma delas ao vivo. Você vai perder? Você tem certeza que você vai perder? Link na descrição do vídeo. O Segredo de Adam Sandler. Vem! Não é todo dia, meus amigos, que um ator conhecido por seus filmes populares ganha um prêmio cabeção. Um prêmio intelectual, por assim dizer. Mas foi o que aconteceu com o Adam Sandler. Ele recebeu um prêmio importante nos Estados Unidos. Um prêmio cult. Um prêmio com nome de escritor. Mark Twain. Não é pra ser comum, né, cara? Um ator de comédias populares ganhando um prêmio desses. Mas aconteceu. Nicholson, Hoffman, Pacino. Todos tinham reservações de dinheiros antes. Que eles não poderiam cancelar. E como vocês babblamam e seguidão sobre mim. Eu não podia ajudar a pensar. A perda com a rádio e talento. Vocês são meus amigos reales. Não sei se você reparou, mas a piada ali meio que era ele mesmo, né? Um humor autodepreciativo por um lado. Eu não tenho talento. Eu não ganho boas críticas. E um humor que é apreciativo e caloroso também, por outro lado, né? Apreciativo do outro. Eu tenho vocês. Eu tenho meus amigos. Uma apreciação pra esses caras. E acredite você, um lugar em que o Adam Sandler é especialmente apreciado é o Brasil. Vamos falar sobre essa relação hoje. Irreverência. Olha aí, não precisa nem pensar. Só tem uma palavra aí, né? E não é qualquer palavra, hein? É a palavra irreverência, é a palavra importantíssima pra comédia. Anotei no meu caderno. Ok. Deixa eu ver esse caderno aí. O caderno é meu. Deixa eu ver o caderno. Quer ver por quê? O caderno é meu, Julinho. Aí. Olha o palhaçada. Ele é fã da Dançandra, Julinho. Ih, você tá atrasando o programa. É o caderno que ele usa pra escrever poesia pra Dançandra. E poesia é no ambiente de droga. Talvez você não saiba, mas o Adam Sandler começou a vida de artista já com uma espécie assim de azarão, né? Mesmo quando ele ainda tava sendo formado, era tido lá como um mau aluno pelos professores de atuação. O que consta, na parte conhecida da biografia dele, a parte que é pública, é que os professores não acreditavam muito nas capacidades do cara. Mas aí, como muitos outros atores de comédia, ele foi encontrando seu caminho, principalmente a partir do stand-up. Pra além de parecer datada, essa piada aí sobre distúrbios alimentares, ela se revela meio básica, talvez. É, é só comparar com o que outros comediantes daquela época estavam fazendo. E pra mim, o exemplo mais notável deve ser o do George Carlin, um cara que tava questionando tudo, cara. Sociedade, seus valores, sua fé. E tá aí o cara, esculhambando tudo, até os Dez Mandamentos. Percebe que quando ele faz isso com o humor dele, ele tá usando o humor, ele tá usando o espaço dele no palco, não só pra fazer a gente rir, mas pra fazer a gente questionar de algum jeito, os nossos valores, as nossas vidas. E assim ele vai transformando a fé e a cultura. Porque a arte tem esse poder. É, essa parada a gente compreender, isso aqui é importante, tá? É a gente compreender que a arte e o artista, eles não são descolados do mundo. O que eu quero dizer com isso? A gente tem a mania de colocar a arte nesse pedestal meio que metafísico, como se a arte fosse um lugar para além da materialidade, para além do mundo físico de fato. Então o artista é esse ser que, a despeito de toda a sociedade, por exemplo, ele é livre, ele deve ser livre. Mas o que é essa liberdade? E esse conceito de liberdade, evidentemente, ele vai ser sequestrado pela direita e vai nos fazer crer, inclusive, que a liberdade é essa liberdade supostamente incondicional. Sabe? Supostamente incondicional. Só que isso é uma mentira. Como toda relação que se pauta por um idealismo, é uma mentira. Por quê? Porque não se correlaciona com a realidade, não tem lastro na realidade. Não tem lastro na realidade. E a grande questão é que o conceito de liberdade deve ser analisado por contexto. Pelo contexto que ele está sendo analisado. Porque, veja, essa noção de liberdade restrita na figura do comediante ou do artista e tudo mais, nos leva, na verdade, sob uma condição material, tentando colocar essa questão na realidade material, a uma percepção de que, na verdade, as condições materiais pelas quais nós carregamos conosco, condicionam a nossa liberdade. E, portanto, quem detém os meios de realizar essa liberdade, quem detém os meios de realizar essa liberdade, tem mais liberdade do que outros. Então, assim, a questão é que, no capitalismo, todo mundo é livre para fazer o que quiser. Mas alguns são mais livres do que outros. Sabe qual é a parada? Ou seja, a ideia de livre mercado, de liberdade de expressão, nada mais, nada menos, são outros nomes para censura. Porque elas carregam outro nome, na verdade. Porque elas condicionam determinados seres a ter a possibilidade de exercer sua liberdade em detrimento a outros. E, veja só, eu sou livre para terminar essa live aqui, desligar aqui a Twitch, essa aqui é a nossa última live na Twitch, desligar aqui a Twitch, ir para o aeroporto e viajar para onde eu quiser. Eu sou livre. Mas eu vou fazer isso? Claro que não. Por quê? Porque quando a gente relaciona a liberdade pela nossa condição material, a gente percebe que a nossa liberdade é condicionada pela nossa materialidade. As nossas escolhas são condicionadas pela nossa materialidade, por aquilo que podemos fazer. E alguns podem fazer mais do que outros. Alguns têm a liberdade, têm a possibilidade de exercer sua liberdade mais do que outros. Por deter, portanto, os meios de realizar essa liberdade. Então, os meios, os donos dos meios de comunicação, eles detêm os poderes de escolha do que pode ser passado para frente e aquilo que não pode. Aquilo que pode ser comunicado e aquilo que não vai ser comunicado. E aí vai o artista, que é esse ser que nós, enquanto pensadores, de certa forma, idealistas sobre a figura do artista, pensamos, ora, o artista é livre, é um espírito livre, descolado do mundo, ele deve fazer a sua arte, ponto. Só que esse artista, para fazer a sua arte, ele tem que bater na porta do estúdio, quando fala de cinema, por exemplo. Ele vai lá bater na porta do estúdio, olha só, eu tenho uma ideia aqui para fazer. Vamos fazer? Aí o estúdio vai chegar assim e vai falar, não, não vamos fazer. Sabe o que esse cara que teve essa ideia e é livre para fazê-la, vai fazer? Não vai fazer. Ponto. Então assim, sabe qual é a parada? Você é livre para fazer o filme que você quiser, mas você só é livre para fazer. Isso não significa que você vai fazer. Por quê? Porque quem pode fazer é quem tem os meios de fazer. Quem pode escolher o que vai ser feito ou o que não vai ser feito é quem tem os meios para realizar. E o mesmo vale para outras artes, porque assim, a gente está falando de cinema, porque o cinema é uma arte cara, então de certa forma demanda mais ainda de ter esses meios. Mas se a gente falar de outras artes mais baratas, isso se configura de certa forma também. Porque é claro, é mais barato para realizar e, por exemplo, um pintor, de repente, ele pode fazer a sua pintura. Mas como essa pintura vai chegar até as pessoas? Sob qual condição de liberdade essa pintura vai chegar até as pessoas? E aí ele precisa dos meios, mais uma vez. E quem detém os meios não é ele. Tá ligado? Essa ambição é pretenciosa para qualquer artista. Uma ambição que, ao menos nesses termos, o Adam Sandler não demonstrava. Enquanto o George Carlin falava dos mistérios da vida, o Adam Sandler estava lá discutindo o relacionamento. Acredite, se eu te disser, eu mergulhei lá nos primórdios do Adam Sandler e não encontrei nada de especial. Principalmente não nesses stand-ups aí. O que se vê ali é um iniciante se testando no texto, também na verve, na apresentação. Ainda assim, dá para perceber que era um cara que sonhava alto, hein? E isso, isso a gente respeita. Tanto quanto o esforço para chegar lá no alto. E pode ter certeza que o Adam Sandler chegou lá porque, somados, os filmes dele renderam 2 bilhões de dólares em bilheteria. Esse número já deve ter crescido. Ainda assim, mesmo sendo um sucesso de público, ele segue sendo meio que escanteado. 2 bilhões. Se bem que, assim, a gente tem essa... A questão é essa, né? A gente, sobretudo o cinema contemporâneo, nos vendeu a indústria do cinema contemporâneo até para vender uma ideia de qualidade condicionada pela capacidade mercadológica que determinado filme constitui, nos vendeu a ideia de que o sucesso de determinado filme é condicionado pelo bilhão. Vocês já perceberam isso na indústria, né? Então, assim, um filme só é um sucesso comercial e, portanto, um sucesso artístico, porque a indústria condiciona ambos os elementos, se bater o bilhão. Só que isso é uma mentira. Só que isso é uma mentira. Tá ligado? Assim, por mais que seja óbvio que é uma mentira, não é óbvio que foi a todo mundo. Sim, eu tava conversando com o sobrinho da minha... o irmão da minha esposa e, assim, o irmão da minha esposa tá sempre sendo usado aqui. E aí, existe no jovem essa percepção. Porra, mas todo mundo assistiu. Se todo mundo assistiu, é bom. É isso, tipo, filme da Marvel que fracassa arrecada 600 milhões e custa 200 milhões. Mas que fracasso é esse? Tá ligado? Aí vocês vão falar, ah, mas na verdade é 200 milhões, aí você usa mais 200 milhões pra propaganda, então são 400 milhões. Tá bom, mas ganhou 600, 200 milhões aí. Tá entendendo? Qual é o fracasso? Pra além disso, é a compreensão de que existem vários tipos de orçamento também. Prefiro... Existem vários tipos de orçamento. Ou seja, um filme que custa, sei lá, 1 milhão de dólares, ele não tem a necessidade mercadológica de bater 1 bilhão. Um filme que custa 1 milhão de dólares e bateu 10 milhões de dólares é um filme lucrativo pra cacete. É aquela ideia que eu falei pra vocês, que existem três tipos de orçamento. Pequeno, médio e o alto orçamento. O médio orçamento tá em extinção porque é o cinema de autor. E o cinema de autor dentro da lógica hollywoodiana, né? Que, enfim, entrega valores ali de 70, 100 milhões de dólares pro cara. Só que é um valor de alto risco porque, hoje em dia, cada vez mais a indústria vem matando o autor em direção à construção de um cinema comercial mais caro ou o baixo orçamento. Então, o autor hoje tá cada vez mais condicionado a esse baixo orçamento, em detrimento do alto orçamento. Em detrimento do médio orçamento, melhor dizendo. Enfim, é a gente ter essa noção, mais uma vez, que não é necessário pra um filme bater bilhão, sobretudo se a gente considera determinados orçamentos. E o Adam Sandler, aqui, a gente tá vendo que, pô, os filmes dele somados dá 2 bilhão. E a coisa pra caralho isso. Só que, ao mesmo tempo, isso aí é o valor que Avatar ganhou. Um filme só. Aí vocês entendem? Como o Adam Sandler, apesar de ser um cara de grandissíssimo sucesso comercial dentro de Hollywood, ainda assim, parte de uma lógica de um tipo de orçamento que não necessariamente precisa do bilhão pra ser sucesso comercial? Saca? Tô desprezado pela crítica. E é disso que a gente vai falar aqui, do Adam Sandler e dessa disparidade que se revela através da obra dele. Disparidade entre as opiniões do público e as opiniões da crítica. Claro, né? Também me interessa muito saber como é que fica o Brasil no meio de tudo isso. E tem um lugar especial pro Brasil nessa história. A gente vai falar desse lugar tão especial. Mas só depois da mensagem de quem tornou esse vídeo possível. A tecnologia do nosso vestuário evoluiu muito, desde que alguém usou uma agulha de osso pra emendar um pedaço de couro de mamute no outro pedaço de couro de mamute. Ah, as coisas mudaram, evoluíram. Não, na boa, né? É sempre bom lembrar que roupa também é tecnologia. Porque como a moda é muito sobre exuberância, sobre forma, a gente acaba esquecendo... Lá vem ela, lá vem ela. Nesse exato momento da nossa história, se vestir com tecnologia, se vestir com funcionalidade. Com uma roupa que seque rápido, que seja fácil de limpar, que seja resistente, que demore mais do que as outras pra ficar com cheirinho de suor. Você conhece a introdução ao cinema? A experiência completa dessa tecnologia que eu tô tentando descrever com o melhor das minhas palavras, a experiência completa tá disponível num kit. Esse kit. Daqui a gente vai tirar uma camiseta como a minha, a Tech T-Shirt, que você já conhece. Além dela, presta atenção, a minha preferida, o Eka Performance. É mais informação do que você precisa, mas estou usando uma dessas neste momento. Assim como as meias Spectrum. Ah, aqui elas estão. E é claro que tem a variedade aí desses itens, né, cara? A camiseta, por exemplo. A minha é a M, mas você encontra lá do P ao XX GG. Esse kit promocional tá disponível na loja da Insider. Clica ali no link que tá no topo dos comentários ou na descrição do vídeo. Aproveita e já mete o cupom Meteoro12. Aí, meu amigo, é desconto em cima de desconto. E bora falar do Brasil, país da televisão, país da sessão da tarde, onde brilha ele, Adam Sandler. Os filmes mais queridos do Adam Sandler por aqui devem ser a duologia Gente Grande? Provavelmente. Esses são dois filmes que contam a história de cinco amigos que venceram o campeonato de basquete. Não, pô, tem aquele da Drew Barrymore, que passa na sessão da tarde toda semana. Como se fosse a primeira vez. É legal, esse eu gosto. Tétimo, ensino médio, nos anos 70. Aí eles criam um laço muito forte, mas... É, tem clique também. Clique é meio adorado aqui pelo brasileiro também. Eles ficam sem se ver durante muito tempo. Até que eles se encontram pra celebrar o... O paisão. O paisão, 4 de julho, nos Estados Unidos. Esse é todo o clima do filme, né, cara? O resgate daquela energia adolescente e juvenil, só que em homens adultos. Fica à vontade, prefiro que me bata com uma fruta desidratada do que... Toma! E a recepção desse filme, Gente Grande, é meio que a vida do Adam Sandler, né? Um monte de crítica ruim, severa, até cruel, e uma bilheteria incrível de 271 milhões de dólares. Isso abriu caminho pra sequência, Gente Grande 2, que foi lançada em 2013. E aí, já tem mais de 10 anos, né, cara? E é isso que nos leva a... Isso aqui, ó. Change.org é onde o pessoal faz aí abaixo-assinado, né, pras mais diversas causas. Normalmente políticas, sociais, mas aqui é... Assim, vamos combinar que esse negócio de Rotten Tomatoes, esquece. A gente já falou sobre isso. A crítica não é uma porcentagem de tomate, tá bom? Galera, que é o filme We Want Grown Up 3, Gente Grande 3. Aí, cara, tá tudo em inglês, né? Pra captar a intenção aqui, ou as atenções das mais variadas nacionalidades. Mas não se engane, é brazuca, ó. Sou Obrigado a Ser Cult. Não sou obrigado a ser cult. Twitter, não seja cult. Facebook, não seja cult. Instagram, não seja cult. Aí me fode. Aí me fode. E assim, beleza. Também tô querendo os filmes do Adam Sandler, tá bom? Também tô querendo. E assim, eu sou professor de cinema, eu sou o cara que tá falando do Bergman, do cinema iraniano, que vocês gostam de falar aí. O cinema iraniano da década de 30, que esses cult... O filme metafórico, sabe? Sabe o filme metafórico? Então, é o cinema iraniano da década de 30. É sempre esses que eles levantam. Sabe? Faz aquele levantamento, o cinema iraniano da década de 30. É isso. Então assim, é uma vanglorização da ignorância que é bizarra. Que é bizarra. E assim, quando eu tô falando isso, gente, é importante que se diga aqui, logo de cara. Pra você não ser... Ah, mas aí é ignorante quem não entende cinema. Não. Ninguém é obrigado a interesse sobre cinema. Ninguém é obrigado a gostar de cinema. Ninguém é obrigado a estudar cinema. Ninguém é obrigado. Mesmo o cinema sendo uma arte que se correlaciona e que modifica a nossa percepção com a realidade, ninguém é obrigado. Ponto. Mesmo o cinema ser uma disciplina importante, inclusive pra sala de aula, ninguém é obrigado a gostar de cinema. Entretanto, todavia, você não gostar de cinema, tá tudo bem. Mas daí é você, por não gostar de cinema e por não estudar cinema, chegar e falar que o amiguinho é cult, porque quer pagar de cult, porque quer ser diferentão. Aí, meu amigo, aí tu não me ajuda a te ajudar. Que aí é uma vanglorização da ignorância, sim. Porque eu não entendo, então não quero que ninguém entenda. Eu não entendo, então não quero que ninguém estude. E vocês percebem que isso só acontece com cinema? Isso não acontece com pintura. Isso não acontece com teatro. Isso não acontece com nenhuma outra ciência. Isso só acontece com cinema. Isso só acontece com cinema. Tá ligado? Então, assim, eu também quero os filmes do Donald Sandler. Eu gosto de assistir. Se vocês me acompanham lá na Letterboxd, vocês vão ver que meus primeiros filmes do ano foi uma sequência de filmes de comédia brasileira. Comédia brasileira que eu tô falando não é comédia brasileira tipo Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos Oliveira. Maravilhoso lá da década de 60, do Cinema Novo. Porque o Cinema Novo também produzia comédia. Pra quem não sabe, vai ter aula sobre cinema novo no início do cinema no mês que vem. Mas eu tô falando da comédia do Paulo Gustavo, da Tave Taverneck. Essa é a comédia que eu tava assistindo. Ingrid Guimarães. Essa é a comédia que eu tava assistindo. Eu gosto. Leandro Hassum. Eu gosto de assistir também. Mas eu sou cult. E sendo cult, supostamente, eu só gosto do cinema no ano da Lecrania de 30. Do filme metafórico. Mas não, cara. A grande questão que vocês aí ficam vangloriando a sua ignorância não é porque vocês não estudam cinema que tá tudo bem, mais uma vez. Não tem problema não gostar de cinema. É por não entender achar que o outro não deve. É por não entender achar que o outro não pode gostar de Bergman. Não pode gostar de cinema novo brasileiro. Não pode gostar de cinema marginal brasileiro. Não pode gostar de um filme da década de 60. Tá ligado? A petição. E essa petição aqui não é a única pedindo a continuação aí do Gente Grande. Depois que o Oscar esnobou o Adam Sandler em 2020, tá na hora dele voltar pras comédias. Queremos o Gente Grande 3. Façam acontecer Adam Sandler e Netflix. E essa expectativa segue por aí, né, cara? A petição já tem anos. Mas a gente continua se perguntando. Veremos a Dan Sandler em Gente Grande 3? Opa, tá aí o Screen Rent. Esse site aqui sobre cinema é sério, é respeitado, tá? Gente Grande 3. Será que vai rolar? Tudo que sabemos até aqui. Os primeiros dois filmes foram hits enormes com o Adam Sandler, mas será que o 3 vai rolar? Vamos lá para o que a gente sabe sobre a sequência da comédia. Muito bem. Vamos ler pelo menos o lead, né, cara? Então os fãs podem estar clamando para que o Adam Sandler apareça na sequência aí, né, cara? A Gente Grande 3. Mas a sequência falhou por se materializar, quer dizer, não aconteceu por uma década inteira. O Adam Sandler, de quando em quando, ele delicia a audiência e os críticos. Quando ele sai, né, da sua zona de conforto, vai para trabalhos mais dramáticos, como esse Uncut Gems. Muito bom. Mas ele também gosta de se unir aos amigos para fazer umas comédias aí meio patetas, diz aqui o Screen Rent. Só que essa não é a resposta. Só que é aquela questão. Vez ou outra, essas comédias, entre aspas, patetas do Adam Sandler são boas. Eu também gosto. Eu gosto do Paizão. Eu gosto do Como Se Fosse a Primeira Vez, que é uma comédia romântica bem legal. Então, assim, o Adam Sandler, ele não... É aquela velha questão da tal da verdadeira arte. E quando a gente fala dessa definição do que seria supostamente a verdadeira arte, a gente tem a compreensão de que essa alcunha é definida pela classe dominante. Por quem domina os meios de definição do que é a arte. Sabe? Então, historicamente, o drama está nesse lugar. E, portanto, os papéis desafiadores de Adam Sandler são sempre os papéis dramáticos deles. É as Joias Brutas, é no filme do Pope Thomas Anderson, é quando o Adam Sandler sai do seu papel de comédia. Mas não, o Adam Sandler faz um bom papel em alguns dos seus filmes de comédia. Não vou falar todos, tem muita porcaria também. Mas, assim, todo ator tem filme porcaria. Todo ator tem filme porcaria. Hã? A resposta que a gente quer, pô, cadê o... A resposta, a resposta pra pergunta do título. E eu sei lá, porra... Aqui, ó. Não teve update, não teve novidade nenhuma sobre a história e também não teve nenhuma dica sobre que direção esse filme seguiria. Se fosse feito, diz aqui o Screen Grant, nessa reportagem que é bem recente, tá? Janeiro de agora, 2024. Gente grande, de fato, é um bom ponto de partida pra gente pensar no Adam Sandler e no que ele representa. Porque a imagem que a gente tem dele é uma imagem que representa a média dos personagens e também das aparições públicas do Adam Sandler, concorda? Agora, quem são os personagens que ele interpreta? Na maioria dos filmes, o Adam Sandler pode ser esse cara apaixonado, às vezes desastrado, claro, mas sempre cheio de bons sentimentos numa comédia romântica. Nessas ocasiões, ele aparece com quem? Uma Drew Barrymore, uma Jennifer Aniston. E pra além desse parceiro apaixonado, o Adam Sandler também aparece com frequência como o pai dedicado, o marido presente. Um cara bom, às vezes atrapalhado, às vezes meio fora do prumo, mas um cara bom. E agora o que a gente tem aqui é o quê? Um pouco de Adam Sandler da vida real? Hã? Será que o Adam Sandler parece um personagem do Adam Sandler? Vamos ver. O Shaquille O'Neal, ou Shaq, ele é um jogador de basquete e também... Cara, é bizarro o tamanho da mão desse homem com uma bola de basquete. Se eu pego a bola de basquete na minha mão, a bola de basquete come a minha mão. Olha o tamanho da bola de basquete na mão do Shaquille O'Neal. Isso aqui não existe. Uma mão desse tamanho não existe. Imagina levar um tapão dessa mão aí na cara. Imagina pegar a mão desse cara e levar um tapão na cara com essa mão aí. Isso não existe, gente. Estrela de um dos piores jogos do Super Nintendo. Tak Fu, jogo de luta. Nosso imaginário aqui seria o quê? Tipo jogar futebol com o Ronaldinho Gaúcho? O duro é que tem que achar o Ronaldinho Gaúcho. Pior ainda, né? Como visitar Washington e não ver aquele obelisco? E como fica... O Jorginho do Shaquille O'Neal naquela mão dele? Como é que deve ser? Não, porque assim, o tamanho da mão do Shaquille O'Neal, como é que encaixa com o Jorginho? Tá aí, Adams. Puta que paria. Sandler, o manjarrola mais querido de Hollywood. E do Brasil. Seja membro aqui do canal. Agora a gente vai estar exclusivamente aqui no YouTube, hein? Então seja membro aqui. Vídeos exclusivos pra vocês, pelo menos quatro por semana. E hoje, na nossa exposição de arte digital, nós temos a obra de Perfect Loop. Saca só aí o Twitter do artista, ó. Perfect Loop. E tem dois zeros ali no lugar dos os, né? Ele trabalha muito, cara, com essas distorções espaciais, né? Criando algumas ilusões, assim, que são interessantíssimas. Tem o exemplo que eu coloquei ali na tela, que é um dos meus preferidos. Mas tem vários outros que vão nessa toada, assim, ó. Saca só isso aqui, ó. Nunca chega, né? Tem coisa na minha vida que parece assim também. Hum, hum, hum. Outro filme do Adam Sandler que a gente tem que mencionar aqui na tentativa de explicar por que o Brasil e a América Latina gostam tanto dele é Pixels, de 2015. Sabe que nos Estados Unidos... Isso eu não assisti. Os Estados Unidos, esse filme foi um fracasso, né? Criticado que só. Bilheteria ruim dessa vez. O que nem sempre acontece com o Adam Sandler. Fracasso de público. Só que isso aí foi nos Estados Unidos, rapaz. No Brasil, no México, em outros tantos países, foi diferente. Aí, ó, tamo na revista Complex. Não sabia que esse filme tinha sido tão aclamado aqui pelo Brasil. Texto aqui, eu gosto dele, tá? Porque ele é muito revelador, não só sobre a carreira do Adam Sandler, mas também sobre como funciona a crítica cultural agregada em torno de Hollywood, né? Como o Adam Sandler se tornou um ícone da comédia muito improvável na América Latina. A parte do texto que me interessa é essa aqui, ó. Saca só. Embora Pixels, por exemplo, tenha sido um flop, uma derrota, né? Um erro monumental aí nos Estados Unidos, ele dobrou. Dobrou o seu orçamento globalmente. Quer dizer, nos Estados Unidos ninguém viu, mas no resto do mundo a galera viu e daí o filme compensou. Segue lá, ó. A revista Entertainment News conta que Pixels dominou as bilheterias do México e do Brasil. Também foi o caso de alguns filmes terríveis do Adam Sandler, tipo Juntos e Misturados, de 2014, e Jack and Jill, esse aqui é Cada Um Tem a Gênia Que Merece. Porra, Jack and Jill é muito ruim. Jack and Jill não dá pra defender. De 2011. O último, né? Esse Jack and Jill, ele tirou 20% do seu lucro aqui do Brasil. É bastante. Você pode ler o artigo na íntegra lá se você tiver alguma familiaridade com o inglês. Mas nesse trecho aí que a gente leu, já deu pra sacar que a revista tá ilustrando uma tese que ela vai desenvolver. Então, o Adam Sandler é amado pelos latinos, mas eles mesmos, os gringos, torcem o nariz pro cara. Por quê? Acredite se quiser, a resposta que a revista encontra passa por Chaves e Chapolin. Sem sacanagem. O texto sustenta que o Adam Sandler pratica um humor muito parecido com o do Bolanhos, que nos deu Chaves, Chapolin. Pra revista Complex, nesse que é um dos textos mais profundos, eu admito, sobre a obra do Adam Sandler, O humor do Bolanhos e do Sandler, eles se encontram numa certa receita, numa certa simplicidade que o autor vê. E aí já deu pra sacar pra onde a coisa tá indo, né? Latino gosta de X-Spirito. X-Spirito é parecido com Adam Sandler? Ora, Latino gosta de Adam Sandler. E vamos seguir lendo. O mesmo texto vai nos dizer que, embora o Sandler não seja uma lenda, não esteja no nível de lenda, como El Chavo e El Chapolin, eles têm muita coisa em comum, pelo menos em suas fórmulas. Porque como, olha isso aqui, como os programas de Bolanhos, os filmes de Adam Sandler são previsíveis, tem essa fórmula e são muito, muito repetitivos. Bora o texto, faça uma diferenciação entre a qualidade. Gente, aqui tem a velha confusão da mídia tradicional e, na verdade, de todo mundo, do que é a diferença entre complexidade, simplicidade, profundidade e superficialidade. Aquela velha questão de crer que a simplicidade de determinadas ações, sejam elas técnicas, sejam elas de atuação, pressupõe a ideia de que o resultado disso é superficial. Então, se você pega as atuações de Bolanhos para trazer o Chaves e Chapolin, elas são, de fato, simples, são de fato repetitivas e tudo mais. Mas essa simplicidade e essa repetição provoca uma relação profunda no espectador. Chaves e Chapolin comunicam questões que são bastante profundas a partir dessa simplicidade. Saca? Então, aqui tem a grande questão. O simples não é necessariamente superficial. Através da simplicidade, nós somos capazes de provocar sentimentos profundos, provocar mensagens profundas também. Coisa que a complexidade nem sempre consegue. Então, o complexo também não pressupõe a profundidade do resultado. O complexo pode, sim, ser superficial. Essa que é a parada que a gente tem que ter em mente aqui. É isso que a gente tem que ter em mente. O simples pode ser tão bom quanto o complexo. Assim como o simples pode ser melhor que o complexo em determinados momentos, porque pode atingir profundamente essas emoções. Sabe? Então, assim, o Adam Sandler atua de maneira simples? Sim. E quando ele vai fazer os papéis dramáticos que ele se desafia, ou, portanto, que ele precisa complexificar o seu modelo de atuação, é quando ele é considerado um bom ator. Não é quando ele está fazendo simples. Vocês estão entendendo qual é a parada aqui? Que eu sempre digo para vocês sobre os gêneros do corpo, que eu sempre falo para vocês dos gêneros que são considerados artes menores. A gente está falando de melodrama, a gente está falando de comédia, a gente está falando de terror. São gêneros que são sempre considerados menores dos demais porque são simples. Porque atuam de maneira simples nas emoções do espectador para atingir essas experiências mais profundas. Você está entendendo? E aí, fato, o Adam Sandler, o Espirito, o Bolanhos, né? O Ken Reeves, o Tom Cruise, são atores que, para entregar os seus papéis na ação, por exemplo, que é um outro gênero interessante para entender essa parada também, que entregam papéis mais simples, onde a atuação precisa ser mais simples, mas isso não pressupõe que o resultado dessas atuações sejam superficiais. Eles entregam o que é preciso para aquela encenação. Eles entregam o que é preciso. Em um filme como John Wick, em um filme como Missão Impossível, em séries como Chaves e Chapolin, em filmes como se fosse a primeira vez. Mas é a velha questão de sempre que eu estou falando para vocês. A classe dominante determina qual é o significado da verdadeira arte, tendo, por exemplo, o Oscar como uma ferramenta dessa disseminação dessa ideologia. E aí o Adam Sandler, para conseguir se superar, ser melhor do que ele é, complexificar a sua atuação, para que ele seja de fato um grande ator, ele precisa fazer drama. Porque na comédia ele não consegue atingir essa complexificação necessária para atingir a verdadeira arte. O simples nunca chega a esse lugar para essa galera. Só que o simples pode ser muito melhor que qualquer complexidade. Essa que é a parada. A realidade do humor do Bolanhos e do Sandler. E aqui isso tudo, eu não estou falando exclusivamente, somente com referência ao Adam Sandler. Seria uma cópia piorada, né? Fica claro que essa fórmula do Chaves e do Chapolin não é exatamente uma das preferidas, né? Da crítica cultural dos Estados Unidos. Ficou com essa sensação? Eu fiquei. E dessa sensação nasce um questionamento. Será que eles não gostam do Adam Sandler porque a gente gosta? Ui, coisa de latino. Eu não sei se é só uma pergunta... É uma boa questão. Ah, boa questão. ...pergunta ou se é uma provocação. Também me deem o benefício da dúvida? Mas não sei, assim, ele até pode ter essas inspirações na comédia latina e tudo mais, mas eu sinto que a comédia do Adam Sandler é bastante americana. Até mesmo como ele trouxe aqui pra gente essa perspectiva onde o Álvaro trouxe aqui pra gente de toda a mensagem que os filmes do Adam Sandler traz. Essa figura do pai bom, que é atrapalhado, mas no final das contas ele só quer reunir a família, quer o grande amor e tudo mais. Ou seja, existe uma ideologia de um sonho americano, de um sonho de construção de uma família tradicional, de um sonho de consumo, sabe? Então, eu acho que por mais que a comédia física do Adam Sandler possa remeter alguma coisa ao latino, ainda assim as mensagens de seus filmes trazem algo muito americano. Então, eu acho que não dá pra dizer que o cinema do Adam Sandler é tipicamente latino. Eu acho que ele é mais americano do que latino, nesse sentido. E eu encerro desejando a você tudo aquilo que a carreira do Adam Sandler tem sido. Mas que a mensagem final desse texto nos remete a essa ideia de que, ora, talvez a gente não goste tanto do Adam Sandler porque ele parece muito x-spirito, parece muito volanhos. Sim, parece uma coisa meio xenofóbica. Que o seu sucesso represente um vigoroso dedo do meio, esfregado na cara de todos os seus críticos. É isso. E você? Gosta do Adam Sandler? Você acha que o Adam Sandler é esse cara que só consegue ser um grande ator quando desafiado pelo grande drama? Vamos parar com isso? Vamos parar com isso? É claro que aqui eu não estou falando que o Adam Sandler é o maior ator da história do cinema mundial, o melhor ator contemporâneo de Hollywood, o melhor ator de comédia. Não é nada disso. Não é nada disso. O que eu estou falando é que o Adam Sandler é um ator que entrega bons papéis de comédia em outros nem tantos. E que ele não precisa necessariamente complexificar a sua ação e, portanto, ir ao drama para ser um bom ator. Para fazer uma boa atuação. Tá bom? Curtiram o vídeo?